Ela sobra aqui embaixo, Bilu, dominou! Gol do CSA! Rafael Bilu! Ali de calcanhar, Eduardo pegou bonito! Tá confiante o Eduardo! Do jeito que veio, mandou pro gol ali. Já correndo junto o Gabriel, pinho-pão, define! Pede o desvio a escanteio. ...do Natson, vem pra bola curta na primeira trave, tem desvio e é gol! Gol! Rodolfo! É do CSA! Vence por 2 a 0 o CSA, bola rolando no rei... Marcelinho deixou de lado, Léo Ceará, clareou, bateu... ...Natson tentou dar de calcanhar, limpou, bateu Natson! ... ... Gol do CSA! ...Natson! Olha agora, olha o martilheiro, Paulo Sérgio na trave! Pegou o rebote, Paulo! Olha, estourou no Wallace! Olha o erro na saída, Léo Ceará recebeu...